Tudo bem, Rogério? Tudo. E a Ana? Fala pra ela ver tomar o café. Eu tô com fome. Ela não está. Como assim não está? Vai procurar. Rogério. Ana Paula foi embora. Olha. Ela deixou essa carta. Eu tentei falar com o senhor, mas não quis me ouvir. Sei que temos um contrato, mas nenhum contrato está acima da dignidade de uma pessoa. E o senhor não me respeitou. Eu sei que devo o dinheiro que pagou ao Bruno e juro que vou devolver aos poucos. Use esse mês do meu salário como o primeiro pagamento, mas não posso continuar trabalhando pro senhor. De coração, desejo que um dia encontre a paz que precisa. Atenciosamente, Ana Paula. Bom dia. Tudo bem? Eu quero que você me traga essa enfermeira agora mesmo. Como assim? Cadê a Ana Paula? Ela foi embora da fazenda. Eu quero que você traga ela de volta. Vai, agora! Você sabia que a Ana ia embora da fazenda, Maria? Não, Rogério. Eu juro que não. Ai, Rogério. Não exagera. Vai ficar assim por causa de uma simples enfermeira. Eu não te perguntei coisa nenhuma. E quer saber? Se prepara. Porque se o Bruno não a trouxer de volta, você é quem vai cuidar de mim. Me leva pro pátio. Pra quê? Me leva pro pátio. Anda logo, se mexe. Marquinho! Vem aqui. Vem até aqui. Pra onde a Ana foi? Eu não sei de nada. A que horas ela foi embora? Não sei, patrão. A que horas a enfermeira foi embora? Eu não sei, patrão. Não sei de nada. Como você não sabe, garoto? Pra onde ela foi? Eu terminei, patrão. Você terminou o quê, Elias? O trabalho que me pediu. E também levei a enfermeira pra cidade. A que o senhor demitiu. Essas mulheres não aguentam nada, não é? Mas por que você fez isso, seu infeliz? O quê? Você tem... Eu não vou você levar ela! Me responde! O Elias não tem culpa. Ele devia ter me perguntado antes de levar a Ana pra cidade. Não sei por que você fica assim por causa dela. Ela é só mais uma enfermeira. Tá, vai embora daqui, Cíntia! Eu espero que tenha aprendido a lição. Vai embora, inútil! E você, Cíntia? Jamais volte a tirar a minha autoridade na frente de alguém. E muito menos na frente de um simples peão. Mas é que ele não tem culpa. Ele não tem nada, ele não tem nada, entendeu? Não me faça esquecer quem você é. Não me faça esquecer que você é minha irmã e se coloque no seu lugar. Você ouviu? Sai! Agora vai! Vai embora! Vai, Donnie! O que foi?